Uau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que pegar mais um show de 6 de MySims E hoje, pessoal, estamos aqui Olha, ela sentadinha no banco, tipo Ai, ai, um novo dia Para construir novas coisas e tudo mais E olha, pessoal, eu vim aqui que tem um mapa Oh, esse mapa vai ajudar a gente Legal, olha aqui Tem várias coisas O que é isso? É um deserto? Hum Tem coisa pra cá também Nossa, a gente tem que encher todas as cidades, gente Nossa, vai dar trabalho, hein E eu dormi aqui nesse banco Para amanhecer o dia, né, pessoal O que é isso? Eu posso brincar? Nadar na fonte Que fofa, gente Olha ela brincando Ai, que fofa, gostei A prefeita disse que a gente ia conversar Com a Poppy da Floricultura Então, essa aqui é a Floricultura, né, pessoal? Floricultura da Poppy, então bora lá Olá Eu acho que você é a Poppy Conversar Oi, Poppy Eu não tô muito feliz Porque eu tô precisando de algumas coisas Pra Floricultura Você pode fazer um suporte para as flores? Estou ficando sem espaço Para minhas lindas flores Preciso de um suporte para flores Com duas essências felizes Como é que eu ganho essência feliz? É possível obter essências felizes Apenas sendo bonzinho com outros sims Ser bonzinho com ela Ai, não ganhei Ser boazinha E aí, consegui? Ah, ela me devolveu, gente Ok Aê, pronto Ganhei quatro Vamos ver a Floricultura dela Ela tem um coelhinho Que fofo Eu quero Tá, gente Vamos lá, então Ela tem um espelho Tem flores e flores Mais flores Então, ó Vamos lá pra nossa É... Casinha, né Pra gente construir O suporte de flores Para ela Trabalhar na tarefa da Poppy Aqui, gente Chegamos E tem um... O que que... Tá, vamos lá Eu preciso do quê? Não Ah, esse aqui, ó Opa O quê? Não Volta, volta Aê Tá, agora a gente pega esse aqui Coloca aqui Esse aqui Ah, é pra esse Pra... Opa É de pezinho assim, pessoal Aí pega de pezinho de volta Ai, que fofo que tá ficando Gente, eu tô achando esse jogo muito lindo Entendeu? Era muito fofo Tá Eram duas essências felizes, né Eu tenho aqui feliz E eu vi que o dela tem bastante coisa feliz, né, pessoal Ai, olha esse contraste Que bonito Tá, vamos colocar assim E esses dois aqui Eu não tenho mais essência felizes, moça Desculpa Pode ser flor? Que é a florzinha, entendeu? Pra representar Aí, ó Duas cores Ah, nem vai ver aquilo, gente Ó, fiz que nada que aconteceu Então bora lá, pessoal Pra casinha Pra floricultura da Poppy Eu acho que ela dorme lá, pessoal Porque eu não vi a casinha dela Chegamos Poppy Alô Tem alguém em casa? Ela faz dormir Ai, gente Ela precisa de uma cama, coitada Dar presente pra ela Ó, Poppy Eu fiz aqui a tua floricultura Onde você quer que eu coloque? Talvez aqui, gente Ó Pertinho das outras Acho que fica legal Isso Agora as minhas flores têm um lar feliz para morar Muito obrigada De nada De nada Sempre bom E ela usa um macacão, gente Que fofa Poppy deu uma planta de mesa Para você Você pode colocar todas as flores nela Ó, gente Gostei, hein Desse presente Oi, Poppy Quer mais alguma coisa? Alô, Poppy Oi Ai, ela quer mais coisa Gente, sempre quando aparece essa telinha Ela quer coisa Então Ó Tô escrevendo Ai, que bonitinho escrevendo Quer saber de uma coisa? Sempre quis uma cama coberta de lindas flores Seria demais É, eu lembro que eu vi lá no jardim, pessoal Que eu peguei Então vamos pegar as flores lá no jardim Ó, gente Que bonitinho Eu quero, sabe Colocar tudo Quero Flor amarela Acho que deu, né Deu Então, pessoal Bora lá para a nossa oficina Construir a caminha dela, né Porque ela tava dormindo Coitada Na cadeira Tá, mas eu também dormi no banco, né Não posso falar muita coisa, não Aqui está a cama dela, pessoal Então, bora lá É Temos aqui, ó Uh Assim Aqui, aqui, assim Aê, tá Aí agora A gente precisa construir a cama Vai ser tudo de madeira, gente Nossa Não tem, tipo Sei lá Um estofar Uma almofadinha Talvez Não, não tem É, acho que não tem, gente Aqui E aqui Pronto Ela queria flores amarelas Eu tenho sete flores amarelas Então, tudo bem Vamos fazer a estampa, pessoal Essa aqui de florzinha Apesar que tem essa aqui, né Mas combina mais com ela Aí agora a gente coloca Essa aqui amarelinha Né Eu tenho mais três O que eu faço com elas? Posso pintar aqui, né De rosinha E agora eu só tenho uma Como é que eu pinto aqui embaixo? O que é isso? Ah, tá Ó, a gente pinta aqui como se fosse Aqui é o colchãozinho dela E aqui é a parte de baixo da cama E sobrou uma flor Eu posso colocar, por exemplo Uma flor aqui, ó Pra decorar Ó, vamos colocar uma flor Eu quero colocar uma flor, gente Ai, seria legal aqui, né Ai, ficaria bonitinho Mas não Hum, aqui Tá, gente Deixa sem flor mesmo Então bora levar pra Poppy Chegamos aqui na casinha da Poppy, pessoal Poppy, cadê você? Não tá dormindo na cadeira de volta, não, né Tá, vamos dar o presente pra ela Colocar a cama que ela merece Que ela tá morrendo de sono Ai, carinha dela Que feliz, super alegre Isso Mal posso esperar para dormir Cercada por flores tão bonitinhas Já estou até cansada Ai, eu então Poppy deu a planta de suporte para flores Para você Está coberta de flores Ela gosta bastante de flores, pessoal Parabéns, a cidade E atingiu o nível de estrelas Ou Então temos uma estrela Ai, que legal A prefeita Rosalio Deu uma permissão para você usar o pé de cabra Agora você pode Atravessar qualquer área lacrada Com a placa de madeira que encontra pela cidade Você também liberou Um monte de blocos e plantas novas Na sua oficina Eba Juma e Niguel Você ouviu Mundo Feliz recebeu uma estrela Do conselho estelar da cidade Não é ótimo? Sim, gente Muito bom Quanto mais estrelas recebermos Mais pessoas se mudarão para cá Aposto que se você se esforçar bastante Você poderá transformar o Mundo Feliz Em uma cidade Cinco estrelas novamente Ah, então esse é o nosso objetivo Na verdade Você deve falar com o Buddy no hotel E ver se temos algum visitante Você pode usar o mapa para achar o hotel Se você não souber onde ele fica Ok, gente Uhul Então a gente tem A nossa primeira estrelinha Olha ela aqui, gente Que fofa Aqui o hotel, gente Mas, ó Vai ser só no próximo episódio Mas primeiro Eu quero ver o que eu posso usar Com aquele pé de cabra Que ela me deu Aqui Aqui? Aqui não, né, gente Deve ser picareta ali Ahn Pra que que eu uso? Vamos ver se tem algum lugar Talvez por aqui Ahn Aqui O que que é isso? É romper Vamos romper isso Ahn Nossa, caiu Coitada Uhul É um lugar bem assim Garimpar Que que é isso? Ahn Vamos garimpar Ah, tá É como se fosse um Um negocinho pra gente É usar pra gente conseguir Localizar os metais Essas coisas, não é? Tá 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 Piscando Tá piscando É pra cá Pra cá Cadê? Uhul Que é cavar Cavar Vai Cavar com pau Mas isso parece pedra, gente Que eu achei Videogame Dá pra colocar na nossa casa Um videogame, né, pessoal? Tá Vamos sair daqui E ver se a gente tem mais coisa pra fazer, né? Sei lá Vai que a gente consegue romper mais coisa O que que é essa ponte? Pra onde que ela leva, gente? Leva pra cá Aqui eu posso romper? Não Aqui deve ser um machado, né, gente? Mas aqui parece outra cidade Lá no deserto também parece E eu não sei Talvez a gente consiga ou o deserto primeiro Ou o outro O que que é isso? Pisar Vamos pisar Pá, pá, pá Ai, gente Muito legal Então, ó Estamos aqui no hotel E no próximo episódio Se vocês quiserem Deixem bastante like E a gente vai ver Se tem mais pessoas Pra morar aqui Mais só Ficando por aqui Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Se você gostou do seu like E deixou Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo E se você gostou do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau